Discofilia Mutantes Segundo LP do grupo Mutantes, lançado em 1969 Don Quixote Não vá se perder por aí Cuidado meu amigo Não vá se esclamar não Queira dar o passo mais largo Que as pernas podem dar Não se liga com um beijo Dia 36 Esquece e não pensa mais Lenço azul Apertar Em branco O seu pensar Toda uma vida em paz ao seu olhar E andar Dober Dois mil e um Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer Lota que eu faça Tem um grito no escuro Sou parceiro do futuro Na reluta Diga lá Eu quase posso falar A minha vida querida Em trem e se reproduz Na velocidade da luz Algo mais Olha a minha mão Vamos passear Vamos voar Dia é partida Acelera é a vida Vamos amar Rádio de peça Toda tem algo Mais pra cá Olha a minha mão Vamos passear Fuga número 2 Dos mutantes Hoje eu vou fugir de casa Vou levar a mala Cheia de ilusão Vou deixar alguma coisa Velha esparramada Toda pelo chão Vou correr num automóvel Enorme e forte A sorte, a morte A esperar Vou dos altos e baixos Que me assustavam Sou um sonho não Banho de lua Tô num banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Sem furar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Sou um banho de lua Rita Lee Rita Lee foi passear Vinte anos namorar talvez Dia azul e ela é infeliz Suas mãos estão vazias Porque estão tão frias Tanto amor pra dar Ela quer ser feliz Ela só quer seu pai Mágica Gira cirana na palma da mão Pé de roseira Levanta a poeira do chão Gira menina na palma da mão Qualquer bobagem Chegue perto de mim Não precisa falar Acenda o meu cigarro Não queira me agradar Queira Caminhante noturno Caminhante noturno No chão de asfalto É como um sapato Piso silêncio Caminhante noturno Caminhante noturno Piso silêncio Caminhante noturno